Dia totalmente inusitado, a molecada perdeu o voo e a gente conseguiu Vim fazer a descida aqui nas dunas, as famosas dunas da Joacra O lecada já começou a brincar e hoje, cara, eu quero ver o que eles vão fazer Se o lecada manda bem ou se não manda, enfim Hoje nós vamos zoar com essa gurizada Molecada, segundo dia em Floripa, hoje o tempo colaborou, a gente vai conseguir fazer a descida nas dunas da Joacra Com certeza, pô, a gente tava louco pra fazer isso aqui esperando a semana inteira Ainda bem que o sol saiu e vamo que vamo Tô olhando ali pra trás, tem altas ondas também, apesar do vento O cara é maravilhoso aqui Vocês já ficam com vontade de surfar, né? Porque eu tô ligado que vocês curtem mano no meio também, né? Já dá vontade de descer, eu fiquei em dúvida aqui ou lá, aqui ou lá Mas vamo arrichar aqui hoje, né? Ó, quem sabe na próxima a gente traz aspirina pra brincar só na beira do mar Pra zoar de aspirina, mas hoje vamo quebrar tudo de sandboard, molecada Bora lá que a boca tá cheia de areia e tá difícil, vamo nessa! Bora, bora! Tchau, tchau! Música Molecada, desafio, show de bola, todo mundo morto, valeu a pena. Pô, valeu muito. Essa é uma dica pra quem não gosta de malhar, galera. É só fazer um esporte decente que você vai secar, vai ficar forte e se divertir. Uma dieta básica de areia, bombando. É isso aí. Atenção aqui, já almoçou aqui, já tá tranquilo. Uma dieta sem água também. Molecada, último salve, valeu o desafio ou não valeu? Pô, valeu muito, foi muito irado, muito irado. Estou muito feliz, quero saber se valeu pra tu. Cara, show de bola, fazia muito tempo que eu não vim aqui. Estou todo estrepado, mas valeu. Pinayne nas dunas de Floripa, molecada. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.